Meditações para todos os dias do ano. Santo Afonso Maria Lirigório. Quarta semana depois de Pentecostes. Domingo. A ovelha perdida e o pastor divino. Congratulai-vos comigo, porque achei a ovelha que se tinha perdido. Lucas 15, 6. Sumário. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo representa-nos a sua misericórdia para com os pecadores. Com efeito, nós éramos como que ovelhas desgarradas, cada um ia errando por seu caminho. O divino pastor, porém, solícito por nós, desceu do céu à terra para nos reconduzir ao aprisco. Oh, que festa houve então no paraíso! Mas a festa se torna em luto cada vez que pecamos ou caímos novamente do fervor na tibieza. Como, pois, teremos a triste coragem de fazê-lo? 1. Refere-se no Evangelho de hoje que os fariseus e os escribas murmuravam de Jesus Cristo, porque se chegava aos publicanos e pecadores. Então o Senhor lhes propôs esta parábola. Qual de vós, possuindo cem ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as noventa e nove no deserto e vai buscar da que se perdeu até encontrar? Achando-a, põe-na aos ombros, muito alegre, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se tinha perdido. Sob uma figura tão bela que Jesus Cristo representara a sua própria pessoa e a sua misericórdia para com os pecadores. Todos nós éramos como que ovelhas desgarradas, cada um ia errando pelo seu caminho. Então Jesus, solícito por nossa salvação, desceu do céu à terra para nos reconduzir a seu aprisco e pôr-nos de novo do caminho que conduz à felicidade eterna pelo que São Pedro escreve. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora estáis reconduzidos ao pastor e bispo de vossas almas. Ah, meu divino pastor Jesus, eu também fui uma daquelas ovelhas perdidas, mas vós me viestes buscar até me achar, como tenho a confiança. Vós me achastes e eu vos achei, mas, ó Senhor, por que é que convidais vossos amigos, quer dizer, os anjos e os santos, a alegrarem-se conosco? Parece que antes lhes havia dizer que se alegrem com a ovelha por vos haver achado seu Deus e seu tudo. É, pois, tão grande o amor que tendes à minha alma que vos sentis feliz por a ter desachado. E depois disso, como poderei tornar a vos deixar, ó meu amado Senhor? 2. Considera como Jesus conclui a sua parábola. Assim também vos digo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que faz penitência, do que por 99 justos que não precisam de penitência. São Gregório nos explica a razão disso, dizendo, É mais agradável a Deus uma vida fervorosa depois do pecado do que a vida inocente mais arrefecida pela segurança. A alegria, porém, do paraíso converte sem luto quando uma ovelha, procurada com tamanha solicitude e reconduzida com tanto amor ao aprisco do divino pastor, de novo se desvia pela recaída do pecado mortal ou no hábito das faltas veniais e liberadas. Diz São Francisco de Sales que os anjos, se pudessem chorar, chorariam de compaixão ao verem tão grande miséria. E São Bernardo acrescenta, O pecado, pela sua natureza, causa a morte de Deus. Como se dissesse, se Jesus Cristo pudesse morrer, um só pecado mortal bastaria para fazer-o morrer de pura tristeza. Ah, meu dulcíssimo Redentor, é assim que eu também vos tenho tratado cada vez que desprezei a vossa graça. Oh, não! Tereu antes morrido mil vezes do que ofender-vos a bondade infinita. Mas, já que me vieste procurar e me achastes, uni-me a vós, prendei-me com os felizes laços do vosso santo amor, a fim de que vos ame sempre e não mais me afaste de vós. Se desejais vingar-vos das amarguras que vos causei, vingai-vos, eu volupeço, não já expulsando-me da vossa presença, mas concedendo-me uma dor tão viva que me faça chorar por toda a minha vida. Oh, meu Jesus, amo-vos de todo o coração e sabei que não quero mais viver sem o vosso amor. Socorrei-me com o vosso auxílio. Oh, Deus, protetor dos que em vós esperam e sem o qual nada há firme nem santo, multiplicai sobre nós a vossa misericórdia para que, por vós, dirigidos e guiados, passemos de tal modo pelos bens terrenos que não percamos os eternos. Fazei-o pelo amor de Jesus Cristo. Doce coração de Maria, sede minha salvação.